Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar de um relógio com design moderno e 100% funcional, facilitando no seu dia. É um relógio de 53mm por 47mm da marca Sanda. Se liga no que esse relógio oferece. Mas antes de começar, gostaria de avisar que ele está sendo vendido pela Amazon. Caso tenha interesse em adquirir ou saber mais, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário. Voltando ao relógio, ele possui despertador e é à prova de água, podendo ser imerso em até 50 metros de profundidade, sem falar que é resistente a choque. É um relógio que exibe o horário de duas formas, no modo analógico e no modo digital. No modo digital, que conta com LED para facilitar a visibilidade à noite, temos bastantes informações como cronômetro, calendário e contagem regressiva. Também é possível ajustar o horário entre 12 e 24 horas. É, sem dúvida, uma ótima opção para o seu dia a dia. Para saber mais, o link está na descrição e no primeiro comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado!